A primeira é sobre desconforto no MDB. Isso, é a que a gente trouxe num dia a fala do prefeito, posso sair? Ontem ele disse que não. Aí eu digo, doutor Pessoa, mas como é que está essa situação? O senhor sai, o senhor não sai? E ele respondeu. Vamos lá. Eu só posso estar na sua casa se você convidar e todas as suas famílias estejam de acordo com este convite. Uma coisa interna. Eu sou o prefeito da capital do estado do Piauí. Se não me tratarem como deva merecer um prefeito da capital do estado, a possibilidade de sair existe. A possibilidade de sair existe. Portanto, aqui eu não estou colocando para a mídia, para fazer mimimi, coisa não. Estou colocando o que está aqui no coração. Eu quero ser ouvido. Faz tempo que ele reclama esse protagonismo, né? E se ele reclama há muito tempo, Amadeu, é porque de fato está faltando essa atenção maior ao prefeito doutor Pessoa. Que me parece que está muito mais na retórica, quando os deputados falam o nome do doutor Pessoa. Mas, para ele, o que se ele repete tanto, não está acontecendo. Ele parece não estar sendo prestigiado no MDB. Inclusive, nem é prioridade para ele nesse momento. Filiação partidária, que ele não vai ser candidato no ano que vem. Mas, ele está desconfortável. Ananis, o que é que é preciso fazer lá para que ele se sinta contemplado? Eu acredito, Amadeu, que isso passa muito pela eleição do próximo ano, né? O prefeito vai ter nomes na eleição de 2022. O filho dele, o Pessoinha, é um nome que estará na disputa. E o tratamento que o MDB dará a ele no plazo do próximo ano, vai definir o dia 24, a sua posição de ficar ou não no partido. O seguinte, a Pauliana também perguntou para ele sobre, em 22, Pessoa é Bolsonaro ou Pessoa pode votar em Lula, foi isso? Foi isso. Eu perguntei, é Bolsonaro, Lula ou terceira via? E aí, ele respondeu cobrando um convite. Olha só de quem. Vamos lá. Em 2021 que nós estamos, o Pessoa é Terezina, é Terezina, é cuidando, é trabalhando diaturnamente para satisfazer. Fui a Brasília duas vezes atrás de recursos para Terezina, lá com o presidente da república, com o ministro da Casa Civil, a ministra Damares, e eu estou mandando um abraço, aquela mulher é fantástica. Mas aqui, na hora que o PT, comandado aqui por Wellington, ia me chamar na Casa Língua, desde que seja, um olhar para ajudar o povo de Terezina. Para cuidar da política, eu só irei falar a partir do ano que vem, especificamente a partir de fevereiro. Está cobrando que o governador o convoque para uma conversa, um café, uma janta, é? Janta, um brunch, qualquer coisa, que o PT possa abrir esse caminho. Acho que ele não deixou nenhum caminho fechado aí, como ele tem sido feito, e segue esse leilão. Quem vai fazer mais por mim, chegarei lá na reta final com vocês. Isso acho que vai até o ano que vem, né, Sá? Até fevereiro. Provavelmente. Agora, é bom fazer um coach para o doutor Pessoa. Sim. Doutor Pessoa, está complicado para quem é candidato a deputado federal, para quem é candidato a deputado estadual, conseguir um partido viável. Um partido que não engula o candidato, mas também um partido que não seja muito fraco, a ponto de inviabilizar a eleição do candidato. Então, precisa pensar num plano P de pessoinha, caso o senhor saia logo do MDB e inviabilize a pessoa.